Primavera recebeu e venceu o São Bento pela quinta rodada da Copa Paulista e foi uma vitória importante, porque além de ultrapassar o rival e entrar na zona de classificação para a próxima fase, o time de Indaiatuba conseguiu uma diferença no placar, que ajudou bastante o saldo de gols. Depois de um primeiro tempo em branco, gols só na segunda etapa. Aos sete minutos, cobrança de lateral para a área. Paulo Moraes se antecipou ao goleiro e a bola sobrou para Thiago, que também de cabeça completou para o gol vazio. Aos 14, o zagueiro Xandão, do São Bento, deu uma engrossada e entregou no pé de Paulo Moraes, que partiu para cima, pedalou, dividiu com o zagueiro e deixou para o artilheiro Rafa Mar bater. O goleirão Wanderson aceitou. Já no final do jogo, aos 40, olha o Paulo Moraes de novo. Ele deu um belo corte no zagueiro e bateu cruzado. Wanderson deu rebote e Renan Romano completou para as redes para fechar o placar. Além de Primavera 3, São Bento 0, a quinta rodada, a última do primeiro turno, no grupo 3, teve a derrota do paulista em casa para o Ituano, 4 a 2. O Ituano segue 100% na competição, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. O paulista vem atrás com 7 pontos. O Primavera encostou, 6 pontos ganhos e estaria classificado se a primeira fase terminasse hoje, já que os três primeiros de cada grupo seguem adiante. O São Bento caiu para a quarta posição com 4 pontos. E o Grêmio Barueri, que folgou na rodada, é o Lanterninha sem nenhum. No saldo de gols, o Primavera, que tinha menos 3, foi a 0, o contrário do São Bento. Na próxima rodada, a primeira rodada do segundo turno, no sábado, às 3 da tarde, o paulista recebe o Grêmio Barueri em Jundiaí. No domingo, às 10 horas da manhã, o Primavera joga mais uma vez em casa. O adversário é o líder Ituano. O São Bento de Sorocaba é o time que folga nesta rodada.